O que é isso? Que originou? Rapaz, será que eu vou ver a fonte finalmente? Esse jogo original, eu nem conhecia nada de Acusa, quer dizer, pra mim era aquele lá, aquele jogo japonês estranho lá, que tinha memes, que vira e mexe aparecia algum meme, né, antes desse estourar de fato assim, né, e aí que eu, foi quando o nome ficou mais evidente assim, cara, você pode optar por alterar letras em português e japonês no menu, oxe, como? Nossa, vocês legendaram as músicas? Nossa, que legal, velho, eu não sei onde que eu vejo isso, essa aí não foi traduzida, fake news, porra, droga, fiquei feliz, fiquei feliz aqui e agora tô triste Tá, aqui, nossa, tem uma Shinigana, top, velho, bom, vamos no Bakamitai então do meme, mortal Nossa, cara, finalmente vou jogar então o meme Bakamitai, tipo, é, pode ser que, ó, pra mim imitar é mais, tipo, parece, né, ou parece, não sei, aqui também tem várias formas, né, de colocar assim Bakamitai, graders Beleza Opa! Tinha que segurar. Nossa, velho. O cara é um lixo, coitado. Finalmente! Jogando a fonte do meme. Ai, errei. Estou muito empolgado. Queria tentar aproveitar mais a música, mas não dá, velho. Muito difícil. É agora, gente. Vai, canta junto. Ah, não consigo cantar junto. Tá. Ah, o cachorrinho. Ah, lembrei, mano, do... Pô, do mendigo que aparece na foto lá, velho. É o cachorrinho que a gente salvou, né, velho. Ai, caralho. Não dá pra prestar atenção, velho. Ai, mano. Esse aí não teve tradução nas letras, velho. Eu fiquei exausto por ter feito umas 300 texturas. Tá certo, mano. Complicado mesmo, né? Porque esse aqui não é tipo o texto ali, né? Era o Namba, né? Que aparecia na foto pro Itiban. Ai, velho. Muito top. Ah, então. São imagens, né? Aí é foda. Mas eles nem traduziram no... Like a Dragon também, né? Tipo, acho que não é a intenção muito, não. Porque é complicado, né? Tipo, também vai enfiar a legenda onde ali, né? Pra não ficar poluído. Porque tem que ter a letra original, né? Com romandia ali ainda. Letra romana. Pra você acompanhar. Se você quiser cantar. Porque é muito difícil você estar jogando, mas... Pra galera que tá assistindo, né? Então, aí fica meio embaçado mesmo colocar a tradução, né? Aí a pessoa pode optar, talvez. Se não quiser cantar, bota a tradução, né? Tem a Machine Gun. Vou... Vou nela agora! Essa é pra você, hein, Lucas? Bora, então, hein? Ah, que droga! Pera aí, mano. Vou aumentar um pouquinho o som e vou recomeçar aqui. Pera aí. Tá de boa o som, vocês? Acho que tá abaixo. Nossa, acho que agora tá roubado. Pastor é o futuro? Nossa, errei tudo, mano. Aí, aí... Mas foi! Ô, meu Deus! Meu Deus, eu sou muito ruim! Socorro! É muito difícil, cara! É muito difícil! Boa noite, Henrique! É, foi uma metralhadora de botão aqui pra apertar. Tá louco? Caraca, que demora fazer o botão, velho. Não, o do Adat é mais legal, né? O do Adat é bem mais legal, cara. Eu gosto muito mais da versão dele, velho. Muito mais legal. Ih, rapaz. Acabou já o meu. Cara, eu vou mais... Vou mais um pouquinho. Vou mais um pouquinho. Verdade! Tá rolando sorteio, né? Patrocinado aí pelo meio Brasil Alliance, cara. Tá rolando o sorteio do Yakuza 5 Remastered, gente. Pra Steam. Que vocês podem colocar a legenda depois. Então, o sorteio vai rolar sábado, dia 28. Então, fiquem ligados aí. É só ir na Twitch e dar exclamação sorteio pra saber como participar. Falou, Lion. Boa noite, velho. Nossa, eu achei que você já era do chat, mano. Não apareceu a primeira vez no chat? E essa aqui? É, essa música aí eu já ouvi, já. É, que eu queria o canto e talvez só isso aqui. Vambora. Neve, lua e flores em Kamuru-cho. Pô, não sei. Eu achei que já era do chat. Não sei por quê. Acho que eu tava confundindo com outra pessoa. Ai, ai. É que já chegou já conversando de boa, né? Então, sei lá. Mas bem-vindo, então. Tamo junto. Tamo todo dia, noite aí. Ô, meu Deus. Ah, já ouvimos, sim. Essa é da hora pra caramba, essa música. Parece inca, velho. Ô, meu pai. Ô, meu pai. Ô, meu pai. O que? Obrigado. Ah tá, será que agora com aqueles bagulho de botar Yá pra cantar as músicas, será que eles podem pegar em algum jogo e fazer todos os personagens, mesmo os que não cantam, poder cantar na música, cantar qualquer música? Tipo, porque tem as principais lá que cada personagem cantava né, mas eles não cantavam todas. Mas por exemplo, você podia colocar um personagem pra cantar todas né, seria interessante né. Bota Baka Mitai de novo? Posso pôr? Deixa eu parar a gravação aqui. Só vou despausar aqui, voltar a gravação só pra mostrar que foi 940. Top. Top. Tá, acabou, os outros ali não é o Kiryu que canta, depois a gente vê então. Vambora. Que é criado no Guitar Hero. Obrigado. O Guitar Hero é mó massa. Pô, a gente tava meio que uma missão meio urgente né. Que alguém tava lá no... Que que era a missão mesmo velho? Que os bandidos tão lá em cima na... na... Oliver né. A gente tinha que chegar antes do... Arazawa. Aizawa. Alguma coisa assim. Onde que veio o negócio da missão aqui mesmo? Ó. Não lembro mano. Cadê? Ah, parece que o Atacê da Aliança Home está no Oliver. Precisamos chegar lá antes do Morinaga e resolver as coisas. Morinaga é o irmão do... Mais velho lá, do cara que é mais esquentadinho né. Ué. O que que ele tá fazendo aqui? Ontem eu fiz em off né. Mais um do Comac. Em off e em live né. Em off do vídeo. Mas aí ele já tinha parado já. Só foi um. E aí agora ele tá aqui na frente do restaurante. Será que não tem dinheiro pra comer? Nossa, mas esse aqui é dos mais baratos velho. Daqueles de franquia lá. Tipo o Sukiya velho. Matsuya não tem mais na... 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 no Yakuza velho. Que eu acho que isso aí meio que substitu... Ah, porque talvez não tenha Matsuya em Fukuoka né. Porque Matsuya também é uma rede grande de restaurante assim... Tipo de faz guildon e tal. Concorrente do Sukiya velho. E por aqui também. Aqui é muito raro de ver. É só mais em Nagoya. Cidade grande. Aqui tem muito Sukiya, Nakao, essas paradas aí. Talvez isso aí seja um concorrente. Não sei né. Ou não exista. Que eu nunca ouvi falar. É que é da hora né. Que nesse jogo aqui os restaurantes ali. As máquinas de... De refrigerante. Tem um monte de coisa que é... Tudo tem na vida real né. Isso que... Que é... É muito legal isso aí cara. E... As empresas... Os jogos que fazem isso assim. Ainda consegue tirar um dinheirinho. E dar uma imersão muito maior né cara. Isso que é da hora velho. Melhor do que ficar... Comprando... Vendendo coisinha aleatória dentro do jogo né. Cara... Que pratão gostoso. Obrigado por pagar velho. É... Tá sem dinheiro mesmo. E eu acho muito da hora cara. Quando tem tipo assim... Se não for nada invasivo né. Fica ali tipo... Fazer parte do jogo né. É muito legal velho. Ele realmente vai... Forçar a fazer isso. Mas não tem como negar agora. É... O 5M tava fazendo isso aí né. Teve empresa de... Entrega também. Fez... Teve um monte de propaganda da hora lá no 5M né. Ele tava meio pra baixo. Mas você me deixou... De buchinho cheio. Que fofo. Então agora eu tô tranquilão. Acho que... É verdade que eles dizem sobre mente simples. Não sei o que estava te incomodando. Mas... Você está bem agora? Parece meio bobo. Mas lembra daquela conversa que tivemos sobre ser popular entre as moças? Sim. Bom... Não é como se fosse tudo sobre moças. Mas é que... Não sei. Ser admirado é bom. Sabe? O que as pessoas pensam sobre você importa. Hum... Acho que sim. Mas crescendo. Ninguém nunca olhou pra mim. Ninguém disse que eu era bom. Ou algo do tipo. Acho que esse tipo de coisa me incomoda muito mais do que eu pensava. Mas não é nada tão grande assim. Digo. Se eu me preocupasse com o que todo mundo pensava sobre mim. Eu nunca conseguiria fazer nada. Enfim. Acabei me preocupando com essa porcaria um pouco. Estarei lá no meu velho. E querido lugar de sempre. Quando você tiver algum tempinho para investir em si mesmo. Ah então beleza. Acho que agora liberou então né. Tá. Ok. É que nem os seus que digitar os seus... O que? É que nem os seus que digitar os seus agradecimentos. Uma técnica que é possível somente quando você está bêbado. Hã? Você aprendeu a essência do impulso bêbado. O que? Tá né. Ih rapaz. Oi. Ó. Mais um que já sabe quem a gente é. Ah. Finalmente encontrou a Tait Suzuki como você costuma se chamar agora. Mano. Tarei né velho. Tarei. 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 Encontrá-lo em uma cidade como esta. Eu vi você lutando em Camarote uma vez. O poder que você mostrou me motivou a melhorar meu jogo. Agora você me deve a chance de testar a minha coragem. Não vejo porque ele devo alguma coisa. Você me fez o que sou hoje. Kazuma. Kiryu. E se eu te dissesse que você pegou o cara errado. Hã? Que nosso papo. Kiryu. A galera. Não adianta mano. Os caras já sabem. Tá. Então tenta me dizer que você não é. Né né né. Então. Porra. Eu não posso deixar você fugir sem dar uma chance. Ah. Eu quero apanhar pro Kiryu. Você acendeu uma fogueira em mim. É hora de colocar mais lenha nela. Entendi. Que estranho. Ele quer que bote a lenha nele. Aqui. Aí ó. Tem o nosso counterzinho né. Caraca. O cara me atordou a maior fácil. Tô. 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 Toma. Pisa nele. Chuta ele. Pô. Esse tapinha bosta dele velho. Pisa nele. Chuta ele. Simba Na moral, véi O cara só me dá um tapinha e eu fico atordoado Olha lá Ele tirou o hit, véi Que eu ia usar nele agora Pisa nele Chuta ele Agarra ele, não Você com certeza faz uso da sua reputação Excelente apresentação Suzuki-san Vamos supor que isso significa que você está disposto A participar da competição Estrada da Vitória Não recuse a oferta Kiryu Eu ainda posso ficar mais forte, sei disso Vou treinar mais E ganhar de você novamente Como assim? Novamente Vamos Nos dê uma meta pra aspirar Não é só pra mim É o que todos os caras inspirados pela sua força querem É o legado, né? Do Kiryu, véi Olha aí Você é como um bom desafio, não é mesmo? Eu sei que é Eu pude sentir os seus punhos Uma luta frenética realmente faz seu sangue bombear É tipo... O lado... Pô, como que era? Do Bach Aí é o pai lá Como que era o nome do pai do Bach, mano? Então, sei lá O Ogro Eu lembro como Ogro É, eu tenho as coisas em segredo O futuro do meu sustento está em jogo aqui Ok Estamos ansiosos pra ver as finais da Estrada da Vitória O cara mais forte The Chosen One Peraí Tá, vambora, gente Ah, o carinha do Gourmet está aqui, né? Será que eu já falo com ele aqui? Que fomos em alguns restaurantes aí, né? Sim E aí? Aí está você Achou um lugar bom? Não tem um restaurante pra recomendar agora Ué Caraca, velho Pior que eu fui num restaurante Não dá pra recomendar qualquer um, não Então Qualquer restaurante Como que eu vou saber qual... É, vou ter que ir em todos Uma hora vai aparecer ali, né? Ó, tipo aqui, ó Que não é um restaurante Quer dizer Não Não acessível Esse aqui é? Não é não Esses quadradinhos sempre me confundem, velho Ué, não é? Oxi São os laranjinha no mapa? Tá certo, então Eu ia ver o bagulho do Perry lá, velho Bom, agora é assim, velho Só bater nesses caras Agora ele dá o chutão e já Dá um mortalzinho ali Já fica em pé de novo, né? Ó, top Ai Tem um negócio novo Que eu acho que você não viu Dá pra jogar o cara na parede Com o Grab É, vai dar pra tentar agora Esse aqui é o que, então? Bom, mas vamos lá pra missão, né, gente? Acho que divulgaram alguns joguinhos do Clube SEGA Que vai ter no Gaiden, né? Acho que eu vi no Instagram Nikumoria Será que esse aqui existe, velho? Mas é a mesma pegada do Siquelma Não, acho que ele tá chamando É Então, Hake, né? Não é Hage, né? Hage, acho que é careca, né? Já que faz um maior tempão Que eu não vou me suquearzinho, velho Na outra cidade que eu morava Tinha um bem perto de casa, velho Nossa Aí era direto, né? É bom demais E é muito barato, né, velho Mora na liberdade, tem um pertinho Verdade, é entrega Eu não sei se entrega aqui Vai entrar, não? Vou ficar aqui olhando pra você E aí, Lass, bom dia Uhum Uhum Hahahaha! Não é, você! É muito legal! Hahahaha! Sim, meu pai, agora eu estou voltando, Togo. Ah... Apenas pôr o chão, Harakosa. É ninguém, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que se refletir e tem um a parar mesmo, né? Ainda não sei direito. Quero do bolinha na hora certa, mas aí não agarra não. Apareceu um bagulho ali, véi? Caralho, vai logo morrer, velho Tem que sair o chefinho dele, o liderzinho, né? R1 mais bolinha? Então, tem que estar defendendo, né? Aí depois aperta a bolinha, não é? Aí no time Então, tentei, mas não digo Sou ruim Pô, Riki, tamo junto, obrigado pelo apoio, velho Mesmo não podendo comparecer muito É nóis, velho E aí, Tortuga? Ah, tem que ser o... Ah, tá Já que limpei o chão, literalmente, né? Ainda não se desculpe, né? Então, vamos falar sobre o lugar real E... O que foi? 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 Quem bebedar o Kirill, você ficar mais fraco, mas o Kirill manja lutar bêbado também, às vezes fica até mais forte Evolve meu daigo O que foi? O que foi? Kiryu Han, por favor. É muito bom. Eu sou um bebê especialista. Apenas... Ele gosta de beber cerveja. É verdade. Isso é bom falar. O que é isso? É isso aí. Três dias atrás, né? Você tem que ir com a cerveja em seu próprio companheiro e a cerveja, não é? Sim. É isso aí. Então, eu pensei que a cerveja está com a cerveja. Ah, tá. O chefe-chefe dela. Espera. Onde você está com a cerveja? O que é que você conhece? 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 O que é isso? O que é que você conhece? 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 O que você conhece? O que é 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 que você conhece? A parts. O que é isso? O que é isso? É isso? Você fez o que você fez a Daigo? O que é isso? Eu não sei se você não entendo nada... O que é isso? O que é isso? Oxi. Cara, que sotaque da cansa é muito top, né? O que você acha? Não está na verdade? Você não está na verdade? Você está bem aqui? Não tem um erro. Eu e você é diferente. Você é o que você está na sua vida. E eu o que você está na sua vida. Foda, né? O paizão, né, véi? A gente precisa viver pelos filhos, ó. A gente precisa viver pelos filhos, ó. A gente precisa viver pelos filhos, ó. Desemocionado, né? Os famosos. É. Mas, se você veio a Fukuoka, não tem certeza que você está com a presidência do governo. Não, se você está com o nome do governo. Não, se você está com o nome do governo. Não tem o nome do governo do governo. Você está com o nome do governo? Sim. Eu... 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 E eu... 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 saber como... 로la... Eu... Qual é o sentido? Se você tem um líder de dentro? Ah... Eu... Eu sei que está aqui, mas... Eu sei que o que estava fazendo com o dia daigo, e eu sei que o que estava fazendo com o dia daigo. O que... O que é isso? O que é o meu nome? O senhor daigo, o senhor daigo, o senhor daigo. E aí Daigo, antes de ir embora, ele tinha que ver o que eu tinha feito. O que é o objetivo? Tem certeza. Aorayama. Aorayama tem que saber o que eu tinha que fazer. O que é isso? Aorayama tem que ir para a minha vida. E aí E aí E aí Lá na montanha azul Você tá perdido, velhinho! Aqui é propriedade privada Meu nome é Suzuki E quero dar uma cagada na sua privada O que? É? O que um taxista está fazendo aqui? Recebemos um chamado para uma corrida Ninguém te avisou? Olha só que mentiroso Nem... Não ouvi nada sobre um táxi Táxi gugu Vamos procurar O que tiver aí dentro da sua sede Tipo um patinho de borracha Valendo! Chamaram foi de um tal de Aoyama-san do clã Tojo Mas alguém vai pedir taxa Fala que é de um clã Olha aqui Eu sou Tal, tal, tal Do PCC Vem buscar Isso mesmo, senhor Pode ser urgente Eu não acho que ele iria querer saber Que eu estou atrasado por sua causa É Certo Deixa eu dar uma olhada rápida Fica de boa Mas não sei É que os Os Yakuza Acho que eles tem muita moralzinha, né? Por aqui também é assim Mas não sei, né? Já para botar Então Sou do clã tal aí Vem 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 tranquilo Vem baixo Vem baixo Tá ligado? Oxi Vamos invadir a porra toda aqui Então, né? Mas assim A gente meio que não tinha que fazer Aliança dos caras Pô, cara Soubesse que ia Rolar uma treta dessas De invadir sede Quer dizer Dava a entender, né? Mas, sei lá Achei que a gente só ia conversar Eu sou muito inocente Nesse jogo, cara Já o Sei lá Sexto Sétimo, né? Quem joga Eu não aprendo ainda Porra Queria ter comprado cura, né? E como que eu evito? Olha que porta, mano Não consigo virar a câmera, velho Ah Agora posso entrar Oxi Ah, tem que apertar o L1 Não, R1 O RB Junto com bolinha na hora Achei que tinha que segurar a defesa E aí apertar o bolinha Que é o R1, tá ligado? Quer dizer Ah, não A defesa é essa aqui Segurar o R1 assim Pra ele ficar assim Mais focadinho Pimba É foda A gente não vai fazer Aliança com esses caras aqui Eu acho que aí Descer a mão neles Pra lembrar que O nosso clã é mais forte Aquele que você Agarrou foi quadrado Triângulo Aquele que você agarrou foi quadrado Triângulo Nem fudendo Ah, que? Nem fudendo Não Não apertei tudo isso não Nossa, e dá soco no vidro Tá bom Sei lá, velho Cadê? Tem esse aqui, né? Se você apertar o bolinha Depois Triângulo Ele agarra Ah, não era só um ataque não? Você não tá falando desse aqui, né? Tá, esquivada E pãs, né? Sei lá, velho Já nem sei mais nada Bolinha, depois triângulo Que é o de agarrar e depois apertar Bolinha Ah, bolinha depois do triângulo Não Não faz nada, não Sei lá Bom Caralho Tá fingindo de morto, velho Tá fingindo de morto ali, pô É, foda Oxi Vai andar o mar Ah, não pega Pô, os caras ficam meia hora aqui, né? Quer jogar lá embaixo Ó Cara, eu queria o maior passo nessa porta, né, velho? Acertou o hit do triângulo Depois aperta pra dar sequência Tem que tá com um hit? Não, pera O contrário Cuidado de frente Porra, sei lá, velho Ai Filho da mãe Caralho, quero agarrar esse... Não dá pra agarrar ele porque ele tá segurando o bagulho Que safado Que bagulho de parry Era o bolinha, né? Poção de combate Ah, poção de combate tem que segurar o R1 mesmo, né? O RB Aí, poção de combate antes do ataque inimigo atingir Ok Então tem que tá com o R1 mesmo Aí tem esse aqui e tal Sei lá Acho que aparece ali, né? Um... Pisca o negocinho Acho que parece um... Não sei se é o do pegar Mas tem Oxi Tá vivo ainda, velho Ah, lá, o Y Vermelho Agora eu vi Mas já era esse cara Acho que é imposição de combate Vai ver que foi isso que eu fiz da outra vez A unha estourou uma biribinha Eeeh 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 Que safadinho! Olha... Na lógica da bandidagem... Tipo assim, né? Daqui fazer a corte, você é só tomar tudo logo, né? E aí, rapaz? Tá? 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 Talvez. Ih, rapaz. Aí ele me agarrou, né? Aí eu fiquei preocupado agora. Ih, rapaz. Aquela faquinha ali, será que dá pra gente pegar, velho? Olha lá o vermelhão. Ô, caralho. Ô, caralho. Ô. Ah, lá o vermelhinho é isso então, gente. Postura de batalha, Y. Top. Finalmente descobri pra que que será aquele vermelhinho lá. É que eu não ia acusar tudo. É difícil eu ficar numa postura de batalha, velho. Eu gosto de ficar movimentando todo torto por aí, sem foco. Isso é um erro, né? Mas... Mas dá o counter. Ah, isso aí que é o counter. Quer dizer, o aparar, né? Lá. Counterzinho mesmo, olha lá. Olha. Nossa, bom demais, velho. Pra que que eu vou usar o do Y, então? Não sei. Ai, caralho. Droga. Meu Deus, eu quero parar pra curar. Se é que eu tenho alguma coisa pra curar. O cara tá me batendo pra caralho, velho. Então, aí tem o do Islon e esse do B. Qual que será que é melhor? Eita, nós. Olha o Juanza e Sapequinha. Boa noite. Acho que não perdeu muito, não. Foi eu. Obrigado pelos 100 bitos. Deu pra jogar ele aí. Ai. Toma. É, o do B é mais efetivo, né? O contra-ataque. Do Y ele é mais seguro, digamos assim. Tá vendo? Ai, isso deu. Posso mais tomar esses monte de pancada não, velho Rapaz Ai, meu Deus Toma Eita Acabou não, gente Droga Não deu tempo de virar Preencheu o bagulho vermelho de novo, mó bom Acabei fazendo antes LH Ó lá Aí pode ser perigoso, tá ligado Apertar antes Macetou Peguei cura Não foi cura Tem que completar o hit Ah, não, pera Isso aqui, pera os dois É, eu bati não fugindo, mas eu que tô fugindo Paulão, obrigado pelo resub, velho Tão junto Aqui, Paulão Isso aqui é pro Oba Aqui, ó Oba, deu resub Aí eu bati nele Não faz sentido o que eu falei, né Eu sei Nossa, olha Batendo pra caralho na cara de todo mundo Olha o Tatsumi, velho Tá, cabeçada Caraca, mano Caraca, mano Vou já levar um presente pra eles, velho Ih Fudeu Não passa, gente Aí sim, hein Aquele Darumar é bem grande Queria preocupar com o Darumar ali, velho Entendi Ai, tomei um tapa Por isso que ele tava falando do Darumar, velho Nem fudendo, cara Olha aí, velho Nem sabia Mas sem querer, total Esse stun de jogar o cara na parede é mó da hora Parece só tem no 5 Pior que é da hora mesmo Porque sem querer, duas vezes Ó Aí, acho que eu entendi como faz Muito top, velho Ó, não consigo mais dar aquele counterzinho Os caras tão me enganando muito Ai Tá ligado o bagulho Opa Caraca, que da hora, velho Muito top Cadê o taco? Nada Eu quero usar o Y, velho Não deixa eu mais agarrar não Toma Rapaz Cadê os outros dois, velho Aquela barca me deu uma ideia Tá no lugar perfeito Lá vai, velho Lá vai, velho Lá vai, velho Olha lá, fez a mesma porra Ah, entendi Ah, droga Não deu pra tirar um print top Vamos honrar, ô Hans Ó O cara com a patinha aqui Ah, tem dois Os caras demoram muito pra atacar às vezes Ah, achei que ia pegar ele Mas tinha que pegar primeiro com o B, né Esse aí parece ser mais fortinho, né Caraca, quanta gente, mano Ah, o RT pra guardar Esse aqui dá pra guardar Acho que eu vou usar, né Acabou já É uma pena que as armas não durem quase nada no jogo Esse aqui é bom pra poder usar várias, mas, né Relaxa, gente, ele não vai morrer, não Pegou no apêndice dele Então vai ficar tudo bem O que é o Honda aqui, velho É esse cara que tá me batendo, né Nossa Arranca bastante isso aqui, hein Caraca, velho Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Esse Ronda é chato, velho. Ai. Caraca, velho. Pô, mano. Tenho que colocar minhas costas pra uma parede aqui. Que senão vai ser complicado pra mim, hein. O cara fica batendo nas minhas costas, pô. Sai de trás. Boa. Ufa. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou equipar uma dessas faquinhas aqui. Mostra, mas tá cheio de corrente ali, velho. É o azul, né? E aí, velho. Aoyama... Kisama! Ha, pai? Aoyama... Aoyama... O que é que eu sou? Aoyama... 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 É... Naru rodou... Grande Naru que roda os outros... Porra, mano... Eu tô gostando demais desse 5, véi... Tô achando ele já mais legal que o 3 e o 4... Pelo menos o começo dele é muito mais legal, véi... Tá da hora pra caramba... O gameplay eu acho que melhorou muito, cara... Tá muito gostosinho o gameplay no 5, cara... Que absurdo... Tá da hora, hein? Tá da hora esse jogo aqui... Capítulo 4... Destinos... Na manhã seguinte... Kirill volta pra sua casinha... Será que Mayumi-chan estará esperando por ele? Você vê que ela, né... Começou... Eita, porra... Tá, gente, tá de manhã, então... Eita, carai... Eita, bicho... Tem criança assistindo... Gente, quem for menor de 18, fecha o vídeo... Quem ou na live, sai da live... Volta depois... Eu aviso... Tem um ano assim... Porra... Tem que ver... Tem que ver... Tem que ver... Ah, não. Porra, dorama é foda, né? Vai pegar um resfriado, mulher. Tá certo, pô. Tá cansado, lutou a noite toda. Ah, lá, rapaz. Vixe, é... Ela tá escaldada, né, gente? Sim, rapaz. Em uma empresa, dois homens de Yamagasa, e também uma mulher de casta. Uma pessoa de barulho de barulho. Mas o que eu conheço é um homem que não tem lá. Você é o que? O que eu lhe transmitiu no canal? eu queria não cai fácil não e e ima cara até o cito ganhas o kiryu kazu-ma-san e é que ela tá aparecendo suspeito desde que os cara do e o brother dele chegaram lá tudo é o casama voltou de novo terceiro vai falar que foi o aoyama lá ou não 昨晩 a世話になりましたがうちのやはたとやりあったんでしょう 無事だったのか 防弾チョッキの類を着てましてねおかげで命拾いしました 実はある人に警告されていたんです 登場界の人間と会う敵は用心するようにと 警告された 警告された そうです その人は私に言った もし自分が消えた後 登場界の中にまだらめさんに近づく人間がいたら その人間が組織の裏切り者の一人だと 自分が消えた まさか そう私に警告したのは他でもない あの どうじま大ごさんです はい どうじま大ごさんです うんだよ やっと そこでだめだ Esse aqui é que contactou o Kirill. O que é isso? 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 Minha relação é minha filha. Mayumi é minha filha. Minha filha. A informação que o Kiryu está em Fukuoka é um incidente de loucura. Eu não me ensinarei. Por isso, eu sou uma filha de Mayumi. Eu me ensinarei você. Eu mesmo teria ido, ó. Eita, pô também, né? Piteuzinho desse, né, gente? Eita, eu me apaixonaria. Kiryu, pô. Imagina o Kiryu no seu ouvido falando, o Yasuminasai. Eita, o Kiryu... Eita, o... Eita, o que você quer fazer? Ah, né? Por que... Por que o Kiryu... Ah, pai... Eita, o Kiryu... Eita, o Kiryu... O que você acha que é que você quer dizer com você? Agora, a companhia é realmente uma companhia de policiais. A companhia e a companhia também não pode ser capaz de fazer isso. Mas... como é que eu estou? Na verdade... Eu deveria explicar o companhia da companhia. Mas... Neste corpo, sem que a gente possa falar sobre o que a gente pode falar sobre a guerra dos jornais do jornais. Por isso, se você conseguiria o que a gente fez, eu acho que aquele homem jornais também ganhou. Esse homem... O que é que você achou? Eu sei que você está fazendo um bom desejo. Mas... Eu sei que você pode fazer isso? O que é isso? Eu não sou o que você achou que é o que você achou. O problema não é você. Eu e o seu pai, o que você achou que é o mesmo. Mas, eu sou o Gokudo. Mas, não é o que você achou que é o mesmo, mas, o que você achou que é o mesmo? Eu não sou o mesmo, mas, mas, eu não sou o que você achou que não seja o mesmo. Ah... K... 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 Eu... 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 Eu, eu... 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 Cara, esse jogo, né? Tanto jogo mais novo saindo com expressões facetas, tudo bosta, né? Yakuza é o maior jogo velho e nunca decepcionou, né, cara? Nesse quesito. Essa engenharia é boa demais, velho. Tem jeito, né, mano? Essa mulher aí também só gosta de cara zica, né? Moleque zica. Ó. Igual de bandido. Seja no Brasil ou no Japão, olha. É, igual de moleque piranha. Queria, tipo, moleque piranha. Um pouco mais sério. Mas é. Bandido. Foda, né? Tem jeito, mano. Então, o Madarami quer acabar com a família que ergue a massa. Ó. É melhor contar isso pro Yarrata. Para encontrar, é melhor começar arrastando seus homens. Eles estavam usando aqueles agasalhos vermelhos bregas, se eu não me engano. Ai, ai. Pô, queria foda também, né? Sempre destroçando o coraçãozinho por onde ele passa, né, velho? Tá, então ele vai dar um rolê por aí, né? O do... O do gourmet lá ainda não rola, né? Eu não acredito. O quê? Não acredito que tem pessoas que jogam lixo no chão. Sem exportar com o mundo. Elas foram criadas por animais? Né? Também não entendo, não, mano. Sinceramente, cara. O quê? É, não entendo também. Sério, nem é... Sei lá. Clichê de parecer uma boa pessoa. É só não... Só não passa pela minha cabeça mesmo de alguém jogar um lixo no chão, velho. Não faz sentido nenhum, cara. Tá ligado? É, eu também achei que ia ter quest. Tá, ali eu acho que não rola. Por que que alguém joga um... Paga um no chão, tá ligado? Lixo. Faz sentido, velho. Já contei a história da melancia nona? Já contei tantas vezes. É que aquilo ali me traumatizou tanto, cara. Eu nunca mais vou esquecer, velho. Nunca mais, velho. Aquilo ali foi demais pra mim, velho. Eu acho que a última grande memória que eu tenho do Brasil é da mulher tacando a melancia pela janela do ônibus, velho. Eu nunca vou esquecer, velho. Nunca, mano. Nunca. Nunca. Jamais, velho. Nossa. Aquilo me chocou, velho, na época. Sério, mano. Tá, esse aqui não é a galera do agasalho vermelho, mas serve, né? Mano, era um pedação de melancia, velho. Muito grande, cara. Elas... Ah, ela já jogou. Ela já deu. Jogou a pera. Simples assim. Mano, e o pior, pode ter pegado na cabeça de alguém, cara. Só jogou a pera. Só jogou a pera. Outro dia viralizou um vídeo da galera com aqueles carros com som gigantesco atrás. E aí, tipo, na beira de uma praia. E aí, tipo, a água subindo até ali nos carros. Cheio de plástico, de lixo. E a galera no meio, lá, de boa. Ai, velho. Nossa. Aquela cena. Acho que vocês devem ter visto aí, por aí, né? Foi recente até. Os laranjinhas, o May falou, né? Dos restaurantes. Caralho, a galera lá no meio do lixo, com aquele som ruim. Alto pra caralho. É verdade. Tem aqui os... Entendi. Ela é no meio do lixo, lá, e é isso, mano. Já que tem galera que culpa, né? Isso aí de não ter lixeira pra jogar o negócio. Caraca. Aqui no Japão, nem pode ter lixeira nas ruas. É proibido, tá ligado? A pessoa simplesmente carrega até um combine ou leva pra casa mesmo. Dentro da bolsa, mochila, no com muito grande, né? No bolso. Dá os pulos, né? Por que não tem lixeira no Japão? Foi por causa de um atentado terrorista em Tóquio. Faz muito tempo. Deixou... Deixaram a bomba de uma lixeira. Não sei se foi numa estação ou fora. Aí... Proibido. Putz as lixeiras. Aí tem em alguns lugares, em alguns lugares, acho que na Coreia, ou aqui no Japão também, que, tipo, as lixeiras são transparentes em alguns lugares, assim, mas eu nunca cheguei a ver, não. Sei que tem na Coreia. Na Coreia também, acho que no... Pelo mesmo motivo. Acho que ao desse ataque, eles também meio que... Fizeram sair de não ter muita lixeira por aí, não. Se você ver, as ruas são tudo limpinhas, né, velho? Sei lá, né, mano? Galera, emporcalhar o lugar onde vive, tá ligado? Sei lá, mano. Cadê o cara? Você tá no meio da galera aqui? Tá se escondendo aí, velho? Olha, que safado. Nossa, os NPCs nesse jogo aqui, eles são mais esquisitos, né, que nem os outros. Não serve o Kabukicho, né? Os caras deixam bebida no chão, então. Aí tem sem noção também, né? Bêbado é desgraça, né? Qualquer lugar do mundo. Mas... Mas... Tanto que em vários lugares é proibido ficar bebendo e andando na rua, né? Eu tinha que ir na farmácia, na verdade, comprar, né? Mais curinha. Se bem que isso aqui, eu acho que serve já, né? Tá vendendo o combine agora, essas curinhas mais top, que antes não vendia, né? Pô, aí é foda, né? Imagina você ter que brigar com o vizinho por causa de lixo, cara? Pô... Essa é a pior coisa do mundo, né? Ter vizinho sem noção, né, velho? Meu Deus do céu. É, isso aqui não é do Devil Killers? Nossa, achei que tinha bugado. Nossa, a cabeçada parece doer pra caramba, né, velho? Daqui a pouco, né? Ah? Aqui, aqui, aqui! Calma aí, Sr. Husqvarna. Às vezes você quer parar, né? Aqui é bom, né? Para tirar a coisa dos outros. Pô, eu quero ver o próximo bagulho que vai aparecer. Não é possível melhorar mais. Acho que não vou, não. Você tem menos chance de sofrer o recuo. Tá, esse aí vai ser bom. Mas esse aqui é bom. Dê mais danos a inimigos acertando-os com inimigos arremessados. Pô, bom. Gosto. Mas pera. Vou pegar mais eliminações. Aí talvez dê. Isso é bom para tirar a arma dos outros. Execute um ataque cruel usando a grande arma de um inimigo contra ele. Droga, não tenho ponto. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. A gente tem que... Ah, tem uma exclamação ali. O que será que é? Ah, é dos lutadores de rua lá? Homem. Ei, você. Kazuma aqui. É, tá foda. Os caras falando nome assim o tempo todo, né? Quem é você? Isso é sem... Isso é sem coração. Não se lembra? Sou eu. Valerie Garrett. Não te vejo desde que você me bateu no coliseu. É, eu acho que eu não cheguei a lutar contra ele, não. Vou dizer que você estava na cidade. Sério? Foi. Somos candidatos à estrada da vitória. Esse vagabundo estava se fazendo de bobo quando foi contra o meu amigo. Ei. Se eu não me segurasse um pouco, ele nunca mais teria levantado. Eu só estava cuidando dele, cara. Porra. Não faz sentido em falar com amadores como vocês. Kazuma. Tio, você pode fazer algo sobre esses caras? Mostra aí o que você realmente pode fazer. Lute com alguém que você não precisa se segurar. Então você poderá realmente soltar. Oxe. Mas bate nisso lá de novo, velho. Mais? Ó. Dia 8 tem o novo Yakuza. Tem. Então estamos indo até lá. Pode dar uns socos em mim? Oxe. Não precisa se preocupar com isso. Eu não tenho plano de pegar leve. Nossa, eu vou bater muito nele. Ih, rapaz. Aí, fodeu, gente. Agora sim está enchendo minha barrinha quando eu defendo, velho. Bom demais. Ai, droga. Ele arrancou tudo, velho. Que f***. Quem sabe é a mesma técnica que eu, velho. Para defletir. É, f***. Rapaz, até que ele é forte mesmo, velho. Rapaz, até que ele é forte mesmo, velho. Toma. Caraca, velho. Esse bagulho que ele faz aí, escapa do meu ataque e me lasca depois. Ah, desgraçado. Nunca deixa eu juntar hit, velho. Ah, mano. Não é possível. Por que ele demora tanto para escapar, velho? Boa. Ah, meu Deus. Pagabundo. Ai, ai. É isso aí. Conseguimos vencer. Cacetado. Esses caras são uns monstros. Acho que deu certo. Ai, caramba. O que você vai ganhar do que eu queria, então? Tá bom. Passar bem. Uma excelente luta, querido. Quem é você? Sou um membro da equipe do torneio. Com essa vitória, você já passou das eliminatórias. Não há ninguém nesta cidade que pode te deletar. Entraremos em contato. Será realizado em um lugar onde só tem os mais fortes. Você já está familiarizado com o Coliseu Subterrano. Eu acredito. Se eu recusar participar... Ah, não se preocupe. O destino tem uma maneira de reunir os lutadores mais poderosos lá. Ih, rapaz. Olha o sorriso em quem deu no final. Preocupante. Parabéns, quadro de cá, porque os finais da estrada acontecerão em um certo distrito de prazer. Após as... Ah, entendi. Após você tenha conseguido uma vaga no final, os competidores da estrada continuarão a desafiar. Ok. Ah, o Komaki voltou lá, o Sapeca. Nossa, o farmácio é lá longe. Ah, o Komaki voltou lá. Aham. A ousadia, né? Ficar agarrando o Kirill por trás, né? Em vez de quê? Chegou no poste. Ai, ai, ai. Ah, o que? Ai, 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 ai. E aí E aí E aí o pintado tá cheio velho acho que vou usar uma corinha aqui de leves eu podia descartar isso aqui né se eu tenho outro guardado e sumiu o negócio que ah não tá do outro lado o ai ai onde mais e não apareceu não para e deixa você e as obras de peixe apimentado ficou tem mantido o mesmo sabor de pardã o que é ah esse aqui o resto a minha gui velho vende uns docinhos treco aqui doido eu tenho que ir num restaurante velho pô é pior que eu não sei onde achar esses caras de vermelho aí não velho é que vai ser assim por aí eu tenho que ir em um lugar específico mas antes eu vou lá no komak mas eu não faço ideia de onde encontrar não acho que eu posso ir aqui também na não quero o nome dele velho cara das armas não era o moriama né era o moriama alguma coisa assim works kamiyama quase construí armas não vai fazer nada né de legal teria que doar mais aqui não mudou nada kit de reparo nossa é maior caro né será que eu não tenho nenhuma arma legal para usar nossa a pistola é caro hein vai recuperar nossa prato de ouro vale uma graninha vai dar uma bela opar quero ver que que vai ter depois vale a pena ou não e aí e aí e nós temos bagulho que não vale nada né velho aí Investi 80 mil Pega as armas de DLC Que armas seriam essas? Como pega? Rapaz Investi, hein? Apareceu aí essa arminha esquisita Esqueiro Só? Oh, que triste Nossa, nem na venda aqui Nossa, não se valha muito a pena não Tô meio triste, cara Pra falar a verdade Deixa eu ver de proteção aqui Se aparecer alguma coisa interessante Tem mais um slot ali Satuador é pra aqueles que entendem O que significa ser um homem de família Aí tem defesa ali É, tem uma defesa bem legal Vou pegar Não É nas lojinhas de conveniência? Sério? Pegar arma na loja de conveniência? Conveniente, ó Qualquer lojinha de conveniência? Nem sabia que tinha arma de DLC, velho Nem sabia que tinha DLC Eu tenho a DLC? Ai, velho Tem que saber isso aí também Ou a versão Remastery Já vem a DLC Eu vou passar no lojinha de conveniência Então dá uma olhada lá Você lembra qual que é a arma de DLC? Assim, tipo O que que ela é? Nossa, agora que eu lembrei Da transformação do RT lá Oh, droga É como se fosse comprar Onigiri lá? E é isso? Não tem que falar nenhuma senha Ó Para ter o menu secreto Bora Comar que deita tigre Você já usou antes Saberá que é apenas Não É o Eu peguei a conversa meio louco É que esses Esses caras falam demais, velho Essa parte aqui Que tá louco Essa é a história dele Do voo aí Já deu pra entender Mais ou menos Que é superar o voo Que ninguém liga pra ele É isso aí Aquele HL pra tirar Eita porra Caralho Como que ele pegou tão longe assim Sai Quando ele tá assim É perigoso demais, velho Será que dá pra usar o Do postura mais Filha da mãe Ai, tirou a barrinha Mas é um puto mesmo Nossa Voltou pra caramba Olha que merda Que merda, velho Puto Olha lá O dele não tira, né Entendi O dele não tira, né Caralho Não consigo escapar dessa Posta E aí E aí E aí Finalmente Ih, caralho Corre Corre que ele tá puto Ah, não Ah, não Ah, não Ainda deu Arrumadinha no cabelo Aprendeu Comar que deita tigre Ah, eu espero que Não acabar com o velho Inútil Como você Meu vô É, cara Tá nessa ainda, né Você está preocupado Envelhecer Com essa idade A verdade é que Você e o vovô Ainda estão conseguindo Quebrar a cara Das pessoas Pra idade de você É, tá nessa aí Até, né Tá Vamos passar aí Que eu não quero saber Das baboseiras Pera aí Quando eu era criança As mais velhas Maiores Sempre quebravam Minha cara Sofri assédio Quando eu era criança Muito triste, né Então acabei procurando Ajuda com o meu avô Pedi pra mim Ensinar o estilo Comar Eu me tornei lutador Dos bons Como eu sou hoje Meu avô disse que Eu tinha potencial E quando eu decidi Me vingar daqueles valentões Meu avô me parou Ele me disse Só a técnica não basta Você também Deve ter um coração forte Olha aí Palavra de sabedoria É mesmo Bom, eu não entendi Acho que sou um idiota mesmo É Não é pra usar De qualquer jeito Então Era um Senhor Minha Tá Então aí É isso Eita As pessoas que você Chama de bandido Também podem estar Fazendo o que acham Certo Já pensou nisso? Ih Entendo o que você Está dizendo Mas É isso aí Tem mais uma coisa Para te ensinar É algo que eu mesmo Inventei Olha Coisa que ele mesmo Inventou Tá O que a gente aprendeu Gastar mais ponta Aqui Ah Não dá para gastar Deita tigre Executa um contra-ataque Violento Durante o ataque Do seu inimigo Em posição de combate Antes do ataque Ah É o É o Tag drop Isso aí Sempre tem nessa Tag Eu sempre deixo passar Olha aí Dessa vez Isso aí Deixa eu ver Se já dá para fazer Com ele aqui Bill Ah 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 E aí E aí Você não tem pensamento Flexível Não esquenta Vai ensinar assim mesmo Ele veio Deixar Mas nós Acho que você pode usar Movimentos de clomar Que mostra que treinando Possível de a gente encontrar Aí no 8 Ou em outro jogo Aí Um Cargo Mas acabar Que eu queria A melhor maneira de aprender é fazer Então prepare-se O garotinho está atirando as luvas Eita, é como se o luva de pedrinho tirasse as luvas Aí o bagulho ia ficar sério Tá, mas ele vai atirar a luva ou não vai? E aí tio? Quando falou que ia atirar as luvas Vagabundo Cadê o do Y lá, pô? Achei que já ia começar com aquele lá, velho Vermelho? Não dá nele? Ferrou então Precisa usar de outro jeito Cadê? Ele vai tirar tudo o bagulho de mim, né? Não dá pra dar o ataque hit nele, velho? Vou descer a madeirada nele Porra, nele não dá, cara Eu gastei o negócio à toa então, gente Gastei até a madeirada Mó fraco nele Vixe, Maria Tomei uma sorrinha, né? Porque eu fiquei tentando dar o ataque especial nele, velho Que droga Eu sabia que não dava não Que bosta Agora tô tentando acertar o bagulho do tigre lá Eu vou perder, quer ver? Ah, velho É verdade Eu posso usar isso aí, né, velho Ah, cara Deu ruim isso aí Se eu perder aqui Só Só volta ali, né? Vou explicar no tutorial dele Ah, cara Nem prestei atenção Fala a verdade Fala muito Bom Cadê? Não dá pra eu só Voltar Dar um restart no bagulho Eu perdi muito tempo tentando dar o hit nele, velho Rapaz O bicho bate forte mesmo, né, velho? Que aí eu poderia ter feito essa transformação dele aí Já que não dava pra usar o hit, né, velho? Ah, triste Fiz dar uma peladinha Usar o bagulho top lá nele Vermelho Pior que a primeira vez que eu perco pra ele, né? Ih, rapaz Vai ter que usar outra Eu acho que eu vou no restaurante Nem vou usar item Depois eu volto Ainda tem restaurante aqui perto Tem pelo menos uns três seguindo reto Fora que eu não posso correr assim, né? Tô de barriga Dor de barriga, velho Chega lá no Ada lá, velho Fala pra ele assumir minha Parece que eu não tinha que trabalhar, não Tá rolando alguma coisa ali no estacionamento, velho Putz, cara Só precisava andar mais um pouquinho, velho Será que é nesse restaurante de... De camarão? Filha da mãe Vou usar um itemzinho, né? Porque vai aqui, né? Ai, ai Eu usei isso aqui sem querer Já dá pra ver o Tiger Drop lá, velho É, impostora de batalha assim E apertar o Y um pouco antes, né? Só que é o mesmo comando Pra fazer aquilo lá, velho Nossa Tem que tá com o Hit ou não? Esse aqui... Eita, porra Enche o bagulho e tudo Levanta aí, velho Levanta aí, velho Ah, vai Mói, logo Caralho, velho Agora acho que entendi Por que que é apelão Voltamos no Ibis? Deixa eu ver aqui, o que que ele tem de bom Foda que Pegar o Kit Reparo e vai ocupar Um espacinho aqui, né Foda Não tem nada de interessante A gente dá umas treta Tá, vamos lá no restaurante, então Cadê Pior que tem um cara bem na frente O que é isso? Sushi? Sushi Olha, tem um combusão especial Top ali, hein Pedir dois magurosinho Não dá pra pedir dois, não? De uma vez? Pior que assim não enche ainda Ah, enche, né Tá, pedi mais um salmãozinho Nossa, se fosse esse preço aí Olha lá, 48 ienes, velho Nossa senhora, seria feliz Se bem que Pensando bem Tipo, ele custa 110, mas vem dois, né É, então acho que é quase esse preço aí Esse só vem um Obrigado Será que esse restaurante dá pra indicar? O mano lá, velho Porque, porra Bêbado ou só tomar a sua Cara grande e durão Algum problema, amigão? Você tá bem bêbado É Perdeu alguma coisa? Não tem jeito Eu sempre me esbarro com um bêbado aqui Você tá falando com um grande Morossau Horse Ou sei lá o que tá escrito ali Ainda quer arrumar briga Se nomeou Se nomeou em homenagem a um aperitivo É Morossau Horse Tem esse aqui Que isso? É esse mesmo Então tá bom, né Vai ser trocadilho com alguma coisa aí, né Quem é você? Eu nunca fui derrotado por um armador antes Você não deveria brigar com quem... Quando estiver bêbado assim A surra te deixou mais sóbrio? É, um pouquinho Acho que estava um pouco fora de controle Já faz tempo desde a última vez que bebi Queria ficar longe da cachaça por hoje Ah, é Pô, Mandrake Aí sim Talvez eu jogue amanhã Talvez Qual é o seu nome? Chamo Suzuki Aham Sou um lutador Meu nome é Morossau Já ouviu falar de mim? Pensei que não Mais ou menos Já tenho mais de 60 E eu ainda pisava no ringue Há 10 anos até aqui? Caralho Pensei que o Daxu já vai aguentar? Ah, cara Acho que sim Tá com gráfico lá embaixo, né? Ah, não sei se eu vou jogar no PC ou no console Quer dizer que você irá se aposentar? Você pode nunca ter ouvido falar de mim Mas na minha época Era conhecido por fãs de luta do mundo inteiro É? Eu fiz tudo o que podia Para animar a multidão Quando minha popularidade baixou Lutei algumas lutas de despedida Mas eu sempre retornava Só fazia isso para manter meu nome ativo por aí Legal Depois de fazer uns biques Sem a permissão da minha liga Depois de lutar aquelas lutas de despedida Perdi o apoio dos meus fãs Quando a sua popularidade começa a baixar Não há o que fazer Acabei me metendo em todo tipo de problema Ih, rapaz Não conseguia me controlar naquela época Tive minhas desavenças com a lei também Ih, rapaz Depois do meu sétimo retorno A liga de luta a qual eu pertencia Finalmente me mandou embora Eu não me dava bem com nenhum dos outros lutadores Então havia Não havia mais ninguém do meu lado Lá estava eu Expulso do mundo da luta livre Como nada além de algumas aventuras E um punhado de dívidas em meu nome Caraca Lascou mesmo, né? Já faz uma década desde a última vez Que subi em um ringue A idade me alcançou E minha força está indo embora Estou pensando em botar um fim Na minha carreira de lutador De uma vez por todas E quero fazer isso do jeito certo Quero colocar o nome Morosawa Para descansar com uma última luta justa Dessa forma posso dar adeus ao ringue E também à plateia Dessa vez não será apenas uma performance Quero que minha última luta Coloque o fim adequado à minha vida como lutador A luta despedida era para acontecer hoje E o que aconteceu? Meu adversário recusou o desafio Disse que não poderia lutar comigo Ele era outro lutador da minha antiga liga O único que eu poderia remotamente chamar de amigo Ele concordou em ser o meu oponente Nessa última luta Mas quando a liga ficou sabendo Do que estava acontecendo Eles botaram um fim nisso Eita, dá para acreditar? Eles ainda não me perdoaram Dez anos depois que me expulsaram Então você decidiu afogar as mágoas no alto Meu primeiro gole em dez anos Porra Tudo que precisava agora era alguém para lutar comigo Eu acho que você conseguiria desempenhar esse papel Mas já Sei que é ridículo comprar briga Com você depois de pedir um favor com esse Mas eu realmente preciso que você me encare no ringue Ok, acho que O lugar fica numa área ao ar livre Mas eu coloquei o último iene que tinha nessa luta Caraca, velho Não tem mais pelo que viver Estou te implorando Deixe-me lutar uma última vez Em frente a uma plateia Não seria inteligente da minha parte Mostrar meu rosto em um lugar tão notável assim Pera, você não precisa tomar decisão agora Se você aceitar o desafio Venha para a ponte Osse E aí, gente Será que a gente aceita? Tá Ok Será que ele vai colocar uma máscara? Ai, ai, ai É foda, hein Tá, mano Mas agora o principal aqui Será que Tem arrumar para onde? Aqui dá para comprar uns homiagueto também Será que agora dá para falar com... Carinha dos restaurantes lá, velho Para... Nossa, tem bastante derrogação por aí, né Poder fazer o tour Nossa, eu achei que isso aqui era táxi, velho É, esse táxi aqui não dá para pegar, velho Que triste Estou sem rumo, mano Deixa eu ver O que que a gente pode fazer, então? Até aparecer... Acho que vai aparecer, né Eu não sei se eu tenho que ir para algum lugar específico Para continuar a história Eu posso ir nessa interrogação aí Ou... Ir lá no loja de conveniência, né Ver se tem as tais armas que vocês falaram Mas precisaria guardar... Ou trabalhar, né No táxi Tem um monte de coisa Para a gente fazer e tal Deixa eu ver aqui Uma loja de conveniência aqui perto Tem uma ali Tem a farmácia logo embaixo Ficou na farmácia, rapidão Tá, vamos ver aqui, ó Se tem umas paradinhas lá Aceitar prêmio Ah, aceitar prêmio? Provisão de luta A caixa tá cheia de itens Ah, vixi A caixa está cheia de itens Eita, nós Ah, entendi, pô Nossa, vai demorar Para pegar tudo isso aqui, hein Ai, ai Será que dá para pegar mais uma caixa? Dá Peguei uma lança, velho Camina Esmaga bolas Malha de batalha Rapaz Acho que dá para pegar mais um, né Cerveja Cerveja Tá Deixa eu ver aqui O que pegamos de mão Nossa, isso aqui tem uma defesa muito boa Isso aqui Será que faz alguma coisa Ou só dá uma defesa ali, velho Ah, é Oh, caralho Dá para trocar no outro Dá para trocar ali, não? E tem de defesa... Ah, é o carro da cor ali Só dá para trocar por aquele ali? Ou não? Tem um tipo, é isso? Eita, aí é foda A benção divina é denso amuleto Para reduzir ligeiramente A ferocidade dos inimigos Os ataques Garrafa de cerveja Para bater uns caras E tem uma lança Pode fazer um cara sair voando Não tem habilidade suficiente com a arma Acho que esse aqui... Esse aqui dá? Pode ser a prova... Se provar útil contra balas Deixar aqui Deixa o dinheiro lá Depois eu pego mais dinheiro Ó É numa rua, eu acho Bagulho Vocês lembram qual rua que é? Para qualquer coisa já ir lá? Eu acho que... Deixa eu ver onde que eu estou Hum... Vou lá aqui Qualquer coisa eu podia ir lá no Kumak, né? Tem aqui uns negocinhos para aumentar a cura Pior que eu acho que seria melhor trocar esses itens aí de cura, velho Esses aí eles são muito bons, né? A gente pode deixar para uma luta mais cabulosa Mais para frente, né? Bora no Kumakinho de novo, então, gente? Vamos ver aqui se... Agora aí, né? Vamos perder tempo tentando dar o hit nele? Vai dar bom Bora Será que ele vai repetir toda aquela parada de novo? Não, né? Vamos lá Eu não posso usar o hit, mas posso usar isso Caralho Quebra defesa Acabou já, Cadeia Acabou já Ih, rapaz Eu que não vou ficar aqui Sai Sai Achei que enchia tudo na hora Porque parece que da outra vez encheu tudo Pô, ele tá batendo forte pra caramba, né, gente? Tá, não? Rapaz, tô tentando dar o tigrinho nele, velho Mas, porra, tá foda Tá me espancando, velho Caralho, tento dar a esquivada, mas, né? Olha lá, tô só apanhando Já usa a arma nele, né? Mas não falta muito Opa Boa, mano Toda hora, velho Dessa vez foi Ah, vagabundo Caraca, atira muito isso aí, né, velho Tá, beleza Deu pra vencer? Ué Espancada aonde, Sterling? Prendeu a essência suprema Hit supremo Pensei que você estava sem salvação no início Isso é uma elogia bem contraditória Você me entendeu, velhote Ó Mas sério Você está se saindo muito melhor do que eu esperava Pode que Agora você deve estar bom o suficiente Para que eu não precise mais se segurar Mais se segurar Olha Então agora podemos nos enfrentar de verdade É, qual o problema? Ficou com medo? Sabe como você percebeu que eu tinha enfeijurado? Ah, bom Eu notei algo também Isso deve ser bom Pode falar Acabei de notar que você também não está em todo o seu potencial de luto Hã? O que você está falando? Balbuciando, velhote Ó Não vou Não sou de falar Mas seus movimentos são Mais sobre violência do que artes marciais Se o mestre Komaki te ensinasse sozinho Seus métodos seriam mais lindos Você colocaria seu coração e alma em cada técnico Eu não sinto isso em seus combates Mesmo supondo que você está se contendo Você está tentando tirar com a minha cara? Eita Que agora vai ficar puto Por mim tudo bem Essa besteira aí que você disse me motiva ainda mais A quebrar sua cara Não me importe de te aceitar Mas você está tentando provar algo Não apenas lutar Então tá Tenho certeza porque mais Algo me diz que você deveria ir ver seu avô Ok Eu entendo que você quer ser o melhor e mais forte Eu entendo que você acha que o visual faz parte disso Mas parece que você só está fazendo eu perder meu tempo Eita Parece que o jogo virou, né? Mas você não está tentando superar o seu avô Está tentando me impressionar Que diabo está falando? Eu só reação, eu diria que acertei o ponto fraco Toda essa reação aí Você é apenas um garoto Em busca de um pouco de afirmação Seu filho da fruta Ó Você acha que eu vou ficar aqui sentado Enquanto você Pagaçapos prazinha de mim? Ó Eu não me importo com aquele velho Tá Pau no seu Ful Melhor Quem você pensa que é afinal Esses shops, né gente Quanto mais você recorre à violência Mais se afasta do caminho do seu avô Isso é tudo que eu tenho a dizer Então tá Mas é aí Vai ter como lutar com ele de novo? Vai ter que lutar ainda mais uma vez, né? Ops É, pelo jeito não vai ser agora não Ele mandou uma mensagem pra mim na cara dele Parabéns Parabéns Completam esse treinamento Suas Não tiveram um presente pra comer Você pode retirar na loja de conveniência mais próxima Eita, mais outra, né? Ah, é Pô, Estelinha Até você? Tô usando Eu também vi Ah, é Ops Não é aqui Tá O que que a gente aprendeu lá O Hit Supremo Execute movimento de reversão Supremo Quando estiver perto da morte Apenas possível Quando o medidor de Hit Supremo Estar cheio Ah, aqui, pô A próxima ataque De um táxi preto Então, né, né, né Então, quando a gente estiver morrendo É o mesmo esquema lá, né? Ok Bom, beleza Ahn Agora ir na rua central, então, né? Que vai tá os mano lá Tá, vambora, então, gente Ó, acho que o povo tá ali Na frente Que a gente precisa Encontrar, né? Aí vem o maloqueiro Aqui, velho Boa, Blimmer Bem-vindo Só deixa eu espancar Os caras sumiram lá, aí, ó Vagabundo Ah, não Gastei o bagulho Um cara aleatório Pô, esse aqui ser o mesmo bagulho Do Target Drop Não é zoado, não Porra Usei num cara aleatório, velho Tá ligado? Nossa, pegou no cara atrás Tá ali, né Rapaz, eu canse disso Pentei você também, Robson Zoado, né? Uh, ah Uh, ah Vocês são os homens do Yarrata? Yarrata e seus três maridos? E se formos Quem quer saber? Tua mãe que não é Eu tenho assuntos a tratar com o seu chefe Onde posso encontrar? Você? Pra que que eu se viria Não, esse cara deve ser do Clan Toad Ei, tem um babaca do Toad aqui Bora arrebentar a cara dele Eita Mas vai aí Ainda tem esse, né Quando caiu tá deitar Top Cara, eu quero acertar o treco lá, mano Consigo Consigo pra aí Apoiou no chão mesmo E é isso aí É sobre, né É sobre Passou a informação No seu do Clan Toad Sou apenas um civil normal Agora me diga Onde posso encontrar seu chefe Sei lá Não vejo desde ontem Entrou no QG Mas não saiu mais Espero que ele ainda esteja vivo Acho que vou ter que achar alguém Que saiba do que está falando Ih, rapaz Então vou ter que encontrar esses putos Por aí de novo Ô, cadê o Mei? Ô, Mei Seu safado O Taiko Deu Copyright, mano No vídeo, pô A música do Taiko É, é Aí eu usei o próprio editor do YouTube lá Cortei o pedaço É por isso que Se vocês acharam estranho Cortou o esquisito lá Foi por isso Culpa do Mei Querendo tirar meu ganha-pão, pô Não, mas Falo ganha-pão Mas o vídeo não bate nem mil views, velho Acho que não dá nem Dois reais o vídeo Então, tipo assim Só tirei porque eu não gosto de deixar coisa com direito autoral lá Sei lá, né Tá Mas enfim Mas não tirou nada, não YouTube ganhar dinheiro Já Já não cabe mais no mesmo vocabulário pra mim Mas é Mas de qualquer forma é ruim, né Quando Dá copyright assim, mano Sei lá Ficar lá, tipo Grandão Quando você vai ver os vídeos Ah, copyright Restrito E tem copyright De certas músicas Que bloqueia os vídeos Em certos países Isso quando não bloqueia No mundo todo, velho É uma merda É, tem gente que é meio doida, né Live caindo de novo Ih, rapaz Ih, rapaz Aí está você Achou algum lugar bom? Deixa eu ver agora Tá, não tenho restaurante pra recomendar agora Talvez eu tente visitar algum lugar Mas, 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 mas Eu já visitei uns dois, três aí já, velho Não foi ainda? Pô, pior que a internet não tá caindo aqui Eu não sei se É o OBS Ou 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 a Twitch Porque não é Não é internet Porque não cai Porque continua de boa, tá ligado? Então eu não sei como resolver Porque se fosse a internet Seria mais fácil Agora Se está dando algum problema com Servidor Tá ligado? Sei lá, velho Alguma coisa aqui em casa, pelo jeito Com a Mayumi Porque aqui, ó Continua rodando Tá como live há quatro horas É como se não tivesse acontecido nada Eu acho que Deve ser a rota com a Twitch, velho Deve estar dando algum problema Poxa, mover móveis Ué Ah, nossa Eu li mover móveis Que? Como? Rapaz Status Cara Eu só fiz 4% do jogo Ai, meu Deus Eu sei que não é Só pra zerar Você quer no total De tudo Rapaz, mano Não, então Não, Prick Essa porcentagem é de 100% Tudo Literalmente Não é só zerar, não Só zerar Dá Mas 100% Hum 100% eu acho que só ano que vem 9 horas de jogo Quase 10 horas de jogo 4% do jogo Eita, porra Aí é top, né, gente Topzera, mano Mas zerar, zerar Dá Zerar, dá Eu acho Mas ainda a gente vai ter que jogar os 6, né Isso aqui é foda Tem um restaurante do lado Pô, pior que tem uma interrogação ali Ué Pestei muita atenção Mas não deu pra comer Não sei porquê Será que é esse Onichan aqui? Tchachei, Suzuki Você é aquele taxista Que você acha melhor Do que os matados de demônio? Acho não Sou Ó Comemos otário com você De café da manhã Meio, onde eu encontro os caras De vermelho de novo? Ou alguém sabe aí? É o Kojima, mano Depois que ele saiu da Konami Ficou sem emprego Virou o Bosozoco Ai, ai Ah, tá bom Eu não aguento mais Não vou mais Tchou o saco Ué Então não era ele O interrogação O que que é isso aqui, véi? Será que é de noite? Alguma coisa assim Aqui Ih, rapaz Pô, não dá Não dá pra fazer o bagulho Do gourmet lá também Safado Então vou procurar os caras Será que essa albaça O mante tá fazendo Ela, que é a missão Não O cara totalmente de branco Caído aqui Pera Não, deu copyright Mas tô zoando assim Que é o que passou E aí Você está bem? Dono da barraquinha de comida Acho que torci o tornozelo Não consigo mover Ah, é verdade Que bagulho do Dorname lá Que ia fazer de novo Não consigo mover só um Tá Você deveria ir ao médico Algum Algum hospital aqui por perto Que eu possa ir Agora não dá Tem o cliente esperando Por odeio Odeio em bom É o como, gente Só que eu não lembro Ó Tenho que Trabalhar agora mesmo Você na sua idade Não deveria ignorar lesões assim Olha Eu sou dono dessa barraca Desse maldito lugar Trinta Malditos anos Caralho Nem ferram que eu vou deixar Meu tornozelo me parar agora Caralho Neymar, hein, gente Voltando pra Copa de 2000 e... Vinte e seis Não Quando foi a última Copa? Foi em 2022, né? Então tá certo É, né? Foi em 2022, né? Que a gente já foi campeã E tal, né? 2018 É Então é isso aí, meu Tá certo Não Caramba Os clientes vão chegar aos montes logo Não posso ficar parado Tenho que ir trabalhar Você não vai conseguir trabalhar desse jeito Então talvez você possa trabalhar no meu lugar? Hum? Oh, é Eu vou fazer valer a pena pra você É só mover Mina Barraquinha Até a rua Nagasugawa Quatro minutos, né? Blemer Foi mal, velho É o idoso Ney lá Copa de 26 Tornozelo assim Ele Voltando Top Que nem o Ronaldo em 2002, né? Quando ninguém mais acreditava nele É simples Eu vou pagar um táxi E esperar por você Mas, ó Vê se leva ela com carinho Eita, nós Será que é que nem O da Barraquinha Pra pegar a latinha Do Do Itibã? Hum Devo uma Mas a hora do Rush tá chegando Ih, rapaz Vambora Nada Confia Olha lá Chega em segurança em dois minutos Eita, porra Nossa Isso vai dar ruim Let's Eita Ah, isso aqui eu vou ter que tomar cuidado com as freadas e aceleradas, né? Mas vem aqui Ah, não, gente Não Espera Espera aí Acho que eu atravessei o farol, mano Vermelho Dá nada, não Não dá pra soltar nitro? Como dá certa? Tem problema eu atravessar o farol vermelho? Ah, não Dá muita punição, pô Mas quem que vai dar multa na carroça, véi? Porra, mano Ai, ai, ai É, não pode não, gente E dá muita Perde muita pontuação, véi Pô, os caras Sai Então, daqui que vem, né? Aquele minigame do Olha que safado, mano Não quer atravessar a rua desse jeito, né, gente? Será que vai ter mais algum pedestre que vai atravessar na frente, assim por tudo? Completou Queburou Ainda bem que não era volante aquilo lá, né? Alguém sabe aí onde tá os caras de vermelho? No jogo, agora? Essa segunda parte? Vamos trabalhar, cara Tô com um cliente esperando Pra ter chegado na hora Você foi bem Não estava esperando que você aparecesse tão depressa Aí você conseguiu trazer a barraquinha aqui sem quebrar nada? Lógico, né? Ah, está em bom estado pelo que eu vejo Lógico, né, pô? Você tem um coração Um bom coração para um rapaz da sua idade Ah, pra ele é... Eu queria jovem, né? Eu estava em apuros há pouco Mas agora posso dar aos meus clientes aquele ordem Que tanto eles querem Top 20 mil Nossa Deve ganhar bastante Luvas de Hércules Porra Pelo visto, ninguém sabe, né, mano? Cadê, pô? Backseat top aí Quando precisa Meu Deus do céu Nossa, tô cheio de tranqueira Não vai dar pra pegar mais coisa Aqui tá numa das avenidas, então Paralelas aqui Passar ela todinha Ah, não, sai, velho Droga Mano, eu vim aqui conversar com o Mark de novo, tá ligado? E aí ele falou que vai enfrentar o Vodê lá Ele precisa de dinheiro pra ir pra Tóquio, mano 30 mil Tá, vai Se é pra me livrar desse chato Tô usando Até que foi útil Mas vamos ver Não sei Talvez tenha que Completar assim Eu posso parecer legal Mas ele tá arrependido Já disse que Eu queria que eu tava certo Vai lá agora Fala com o vô Eu vou me esquecer disso Vou te pagar um dia Mas não até eu bater no meu vô Provar que eu sou mais fã Caralho, velho Coitado, velho É pior que, mano Mesmo que ele ganhasse do vô dele Seria justo Porque o vô dele tá velhinho agora Mas que ele tenha sido muito forte É a mesma coisa, né? Bom Tá, é isso aí Então Achei que teria mais alguma última luta contra ele Aparentemente Eu tinha que ir lá pro trampo, né? Levar esses lixos aí Pra ganhar uns pontinhos lá Ah, eu tô procurando os caras do vermelho ainda, velho Tá louco Bom, gente Achei esses putos aqui, ó Na lateral Espero que seja a última parte, né? Gente, vocês vão querer sair na porrada E vamos lá, então Esse aqui parece ser o líderzinho deles aqui Desse grupinho Aqui você já vai deixar isso com medo? Não? Olha Vamos bichão mesmo Ah, você quer jogar ele ali Mas tem um vãozinho ali Não vai, não vai dar pra jogar na água, né? Ixi Top Dead Com o quê? Cara Obrigado, velho Pelos 10 milhões Que isso, mano Tamo junto Vou aproveitar e comprar a cura Pô, queria Ó Valeu, velho Tamo junto Dessa vez não foi Nada esquisito? Valeu, velho Ué Gol de cair que não tem nada a ver com isso? Agora me diga Onde está o Yarrata? Eu não vou dar um pio Eu não tô brincando Eu tô tentando impedir uma guerra contra o clã todo E daí? Qual o sentido de ser a coisa Se não lutar quando for necessário? Beleza? Assim, não sei onde o patriarca Madarama estão O patriarca... Não Ele e o patriarca estão Tá Valeu, Rob Tamo junto Então vou ter que achar outra pessoa pra me dizer A própria família Yarrata não sabe cadê ele Vou continuar procurando Pô, sério, velho? Então acho que deve estar na avenida da esquerda agora, velho Eu chutaria Acho que vou aproveitar e vou dar um save aqui Eu chutaria ela na outra avenida lá, velho É o Ada ali? O cara do táxi? Não Quem tem esse aí? Pô, mas Sem tempo agora, irmão Aqui é onde a gente trabalha Pô Acho que tem uma secundária ali Pra fazer E pô Faz tempo, né? Que a gente não tem que vir trabalhar Pô, como assim? Oi, Suzuki Tô no em cima? Não Ah, bem Eu tenho que sair Você pode cuidar do telefone, Muramatsu-kun Hein, é claro Ih, rapaz O que vai acontecer, hein? Onde está indo, Muramatsu-kun? Acho que as coisas não estão indo muito bem Ainda está... Travando? Sabe alguma coisa sobre computadores, Suzuki? Infelizmente, não muito O que, irmão? Esse computador está bem ruim, intimamente Está lento pra Dedel Ih, estão farmando Bitcoin Imagina O que aconteceu? As janelas de spam continuam aparecendo Ih Acho que ele foi lá pesquisar alguma coisa de corrida ilegal lá E acabou caindo, né? Sete suspeita Ah, e falando nisso Quando eu encerrei o vídeo A gente conheceu lá, tipo, sem querer Negócio de ter umas corredoras Umas pilotas Ou Pilotos mulheres? Não sei Mas que são street racers também Que nunca perderam Aí apareceu um carro roxo lá E aí ficou essa lenda Aí não apareceu mais nada por enquanto Sabre terrorismo? Entendi, velho Cyber terrorismo, velho Sabre terrorismo Entendi Quer dizer que hackearam o nosso computador O que eu acho que deveriam fazer? Sabre, hack, tipo, a questão de guerra nas estrelas? Não entendi como isso tem relação com computadores Não sou bom com isso Mesmo se aplica a nós Mas o computador tem uma tonelada de dados importantes Nele que nós não podemos perder Contamos com você, Suzuki Você não consegue pensar em nada? Certo, vou ver o que eu posso fazer Primeiro de tudo Bata no PC Pressiona as teclas aleatórias Puxa o cabo Cara, se ele apertar a tecla aleatória Será que aperta o CTRL ALT dela aqui? Vamos ver A pessoa pode estar brincando Não pode ser tão simples assim Talvez não, mas Não fazer nada não vai consertar ela também Mesmo que seja apenas uma pequena chance Vamos ver Ai, ai Acho que não vai funcionar Nós eliminamos essa hipótese Pelo menos um Isso é um progresso Mas nossos preciosos dados serão roubados nesse ritmo Claro que não Em seguida Bate no PC Sempre funciona Esse é bom Então Então essa caixa aqui é o computador, né? Você deveria tentar dar uns tapinhas nele Eu tenho certeza de que isso é uma boa ideia Quando alguma coisa não está funcionando Eu sempre dou um murro primeiro Foi assim que eu consertei a TV do Gloria Mas logo queria, pô Deve ter arregaçado o bagulho Quebrado a parede atrás Toma essa Foda, velho É que tipo assim Pra ir na vírus Às vezes você usa vacina Várias coisas Ou bater logo no vírus Aí o vírus sai correndo do PC Você pensa que isso vai consertá-lo? Eu sinto que não é assim que se faz Ok, então Bom, em seguida Puxar o cabo Bom, né? Desligar Acho que o cabo na parte de trás do computador Pode ser a resposta Cabo? Quer dizer o cabo de rede? O que eu faço com isso? Puxo pra fora O mais forte que puder Isso vai desconectar o PC da internet? Perfeito Entendi agora Vai na merda, né? Brabo Então, resolveu? O que eu faço com isso? Porque tem jeito Tipo assim Não seja tão mal Volte aqui Não sei o que Fazer de novo Ou negar Não seja mal Tá ligado? Hayaku Tipo, volte Rava Pra continuar Vou fazer mais uma vez É uma coisa assim Provavelmente configuraram Pra tocar aquele som de gemido Do zap Quando o cabo é puxado Quem quer que tenha bolado esse plano Conhece todos os nossos movimentos Nós estamos Poxa Que caralho Nós estamos enfrentando Um oponente difícil aqui Ah, qual é? Caralho, velho Não tô conseguindo Conceitar pra ler Vou tirar o som, mano Na moral, velho Ah, é Não pode ter o gemidão Dos... Ah, não Os caras com cara O gemidão dos... Tocando nosso escritório de ator Especialmente um gemidão Que pede pra gente Colocar pra dentro de novo Ah, então quando fala Pra voltar Tipo, ah, não seja mal Volte aqui logo É nesse sentido Sujinho É que eu não sei Dou sentido Pra essas coisas Em japonês, tá ligado? Agora eu entendi, velho Tipo, assim Dá pra entender Que é uma coisa mais, né Mas botava de volta Iniciar o computador, mano Pelo amor de Deus Para com isso Tudo bem Ah, esse ponto Eu vou tentar qualquer coisa Conseguiu algo? Não Não parece Não apareceu nada Estamos ferrados, então Acaba-se na Kajima Ainda temos outras opções Em seguida É, eu sei que talvez Botar o cabo, né Mas Ah, mano Não seja mal Rápido Volte, né Tipo Ou coloque dentro Novamente Deve estar falando Do cabo, mano Tá falando pra voltar Com o cabo, velho Olha lá Não seja mal Porque tirou o cabo, né É o cabo, gente É o cabo, gente Tá, porra Achei que ela ia gostar mais Caralho Mas acertou o PC, velho Então foi assim que o Kriu fez o smartphone, gente Computador de bolso Amassou esse computador Até caber no bolso, velho A voz está me deixando perturbado Acelera aí, Suzumi Meu Deus Não cabe Então vamos botar de volta Essa voz está nos dizendo Para não tirar o cabo De rede pra fora Então Botar o cabo de volta Ou seja Pra ficar mais parecido Rápido Não seja mal Bota logo de volta Né Entenderam? Isso eu não entendi, não Que isso, Suzumi Está dizendo algo diferente agora Todas essas coisas Vão tirar o cabo Colocar bem fundo Vai fritar meus malditos Meu Deus Parece que aqueles que Eles anteciparam Que faremos isso também Né Isso eu não entendi, não Nós nunca vamos fazer Nenhum trabalho aqui Com essa baderna Último recurso Puxa o cabo de alimentação Mas pode ser Descorrido Você percebe Que pode perder Todos os dados, né Verdade Tem que não desligar Mano, eu não aguento Eu não estou conseguindo ler Com isso aqui, velho Os dados ainda estão intactos No entanto É apenas uma voz Por que eles não tiram O som O caixinho de som Tá Nós tentamos tudo Essa voz está mais Suportável Que aquelas que mandam No celular Eu vou fazer isso Vamos acabar com isso Cara E agora, gente? Se ele perder Os arquivos mesmo É difícil, né? Perder Só desligar Errado uma vez Eu vou parar Você está certo Na academia Eu tenho a sensação De que você não deveria Tocar nesse cabo E eu vou pensar Da gente se entrar E ouvirem o gemidão Caralho Você disse que A informação é importante No PC Você quer correr o risco De perdê-los? Creio que não Ih, rapaz Ah, lá manja Lá manja Dos computer, gente Quer ver? Isso não importa Desliga esse som de gemido Isso não é apropriado Para um local de trabalho Por que eles não tinham Na caixinha de som, velho? Esse é o problema Não podemos O computador foi atingido Para algum ataque Cyberterrorismo Vamos lá Tem que ter alguém Inteligente Ah, isso é apenas Um vírus de piada Não é Um daqueles Vírus desagradáveis Que rouba Ou destrói seus dados Vou instalar Meu software Antivírus Para você Ela manja, né Ela trabalha Em PC O dia todo Também, né Ela vai Vai baixar Um Norton Acho que na época Fazia bastante Sessa Software antivírus Eu não sei Que você precisa De um software Antivírus Nos dias de hoje Você não tomou Nenhuma precaução Não sabia Que precisava Dá para acreditar nisso E o dia foi salvo Pela Hirakawa-san Ó Já me dispararam Ah, bom trabalho Hirakawa-san Então, estamos de boa agora? Isso vai cuidar do vírus Então não se preocupe com isso Mas este é o tipo de programa Que muitas vezes Aparece em sites adultos Na Kadima Muramatsu-kun Se é que vocês me entendem, né Olha só os caras Usando o computador de trabalho Para ver Clicar em solteiro A dois quilômetros Que que é isso, velho Prefiro que vocês dois Não visitassem esses sites Em PCs de trabalho A partir de hoje Ai, que vergonha, velho Eu só estava vendo Live de NPC Não é isso, não? O que? Espera Não esteja ensinuando isso Eu sei que Este é o computador que eu uso Mas não fui eu Nem eu Onde está a prova, hein? Você não deveria presumir É o pior das pessoas Ah, não me venha com essa Não sou ingênuo suficiente Para cair nessa Aff, diga o que quiser Eu não sei de nada Eu só estou contente Que o Suzuki Estava aqui para ajudar Eu estava prestes A puxar o cabo de energia Se eu estava Eles poderiam ter arruinado O disco rígido Já foi evitado Graças ao Suzuki Cara, eu aposto que é o Nakadima O chefe Tem a maior cara Essa peca Aqui está algo Para regrecer Ai, ai, ai Gente Isso foi muito top Ai, ai, ai Ai, ai Eu aposto no véi Mas tem um outro cara ali também, né Um terceiro elemento Kirill Ué Está aparecendo Kirill Ué Porra é essa? Eu tenho um trabalho para você Fora, um taxinho Procurando por um filho Esse cliente Diz que está procurando pelo filho Eu vou lá, fora Está aqui para o Zaza Que horas depois a gente vai lá Eu só queria pedir a sua opinião Sabe alguém que queira fazer alguns trabalhos De dirigir táxi? Você está com poucos motoristas Logo assim? É Nós temos taxistas parados por aí Você não está ficando mais jovem Eu imagino que é a hora de nós conseguir um sangue novo Que isso? É Então você não vai ter Que ser o cara novo Ó Eu realmente não me importo De qualquer forma Nós precisamos de mais mãos na equipe Me avise se você souber de alguém Certo? Tá Você sabe aí? Alguém querendo Trabalhar de taxi Sou o da Nagasso Taxi Me desculpe pela espera Ah está você Posso pegar uma carona? Com certeza Por favor entre Como que eu pego música gente? Para trocar no taxi É no Don't Shot? Eu sei que isso é meio de repente Mas eu me pergunto se talvez você possa conhecer meu filho Meu filho sim Faz cerca de um ano Desde que ele se fugiu de casa E ele não me contatou de maneira alguma Será quem vai achar o filho dela E botar ele para trocar no taxi? Sinto muito por isso Isso tudo porque eu perdi o controle com ele Ele está brigando Brincando por aí com a vida deles E se recusar a ter um emprego Ele sumiu no dia seguinte Eu fiquei procurando por ele desde então Cara Acho que ele foi para o Brasil Mas ele arrumou um emprego no Brasil Ele começou a vender fogão O filho é nada mais nada menos que o Rokuba Eu praticamente procurei por todo canto do país Até agora Você tem alguma dica de onde ele possa estar? O amor é que ele está trabalhando em Hakata Ah, pelo menos ele está trabalhando Sim, foi um alívio ouvir isso Mas eu não posso ignorar tudo que ele me fez passar Eu quero achar ele e dar um bom cascudo na cabeça Colocar um pouco de senso no garoto Isso deve ser o suficiente Agora você sabe que tipo de trabalho seu filho estava fazendo? Imagina que você estava trabalhando em algum lugar com corredores de rua Não tenho ideia do que ele faz lá Não estava na lista telefônica Ih, rapaz Ih, o cara entrou O Rokuba entrou para os Devil Killers Então ele voltou para o Japão Sai na descanso que eu corri com os Devil Killers Sempre cheio de corredores de rua Bem, você sabe onde isso fica? Possivelmente Ver meu filho trabalhar duro para viver honestamente Com certeza vai me acalmar Tadinha Se ela souber, né? Eu tenho certeza que vai Mas não por essa razão Agora então Para a corrida de rua Desprez Ih, rapaz Quero me juntar ao Devil Killers Eu sempre estive olhando vocês Fala sério Me dá uma chance Esquece Você não pode ser um esperto sem experiência E achar que pode Opa Obrigado pelos 5 milhões Para se recuperar dos gemidos Eu estava até pensando em voltar assim Para ir lá de novo Eita, porra Falando em troco e gemido Obrigado pela raid Olha o chave aí Valeu, mano Estamos juntos Nossa Ainda bem que Essa raid não veio uns 10 minutos atrás Cara Meu Deus Foi por muito pouco Foi por muito pouco Valeu Sejam bem-vindos Gente Estamos jogando aqui o Yakuza 5 Depois o 6 E depois O Gai Tande mandou avisar Que matou a Malena Só levou 99 mortes Para isso Porra Cara, acho que eu levei por aí também Ou mais Foda Nossa Com o que é I am Malena Blade of Miquela Acho que é alguma coisa assim Eu ouvi tanto isso Que Eu cheguei a ficar Sonhando Nos dias lá Ah, sei lá Demorei um monte Para passar ela Acho que foi uns 2 dias mesmo I am Malena Blade of Miquela Aí começa a tristeza Esquece isso Você não pode ser Desperado Mas eu não perdi Nenhuma corrida Desde que eu cheguei aqui Então o que? Você pode derrotar Um bando de perdedores Isso já Era para me impressionar? É? Corte Mãe O que você está fazendo aqui? Eu estive procurando Por você Em toda parte Esse homem gentil Me trouxe até aqui Para te ver Ai, ai, ai Mas o que? Você é aquele taxista Que nos derrotou No outro dia Ah, mano Não foi o Kaique mesmo? Ah, esse é o Kaiqueiro Não é o Kaiqueira Só dessa A pinga Tem Caralho Verdade Não foi o Kaique Mano Eu acreditei Eu não estou aqui Por você Eu quero Eu tenho um pouco Mais que esse garoto Hoje O que diabos Você está fazendo aqui? Ai, ai Não é óbvio Eu sou um corredor De rua agora Eita É isso que eles queriam dizer Com o corredor de rua No seu trabalho Quem precisa de trabalho Quando eu consigo mandar Na estrada Ai, ai Olha o Takumi Ah, se bem que o Takumi O baito dele lá No posto Você é completamente idiota Você não vai voltar Para casa comigo agora Não, você vai voltar Para casa comigo agora Mesmo, moleque Eu fudei Para Para Quem você está Devendo Quilos Devil Ah Ah, tá Que ela não entendeu Devil killers Devil Deve 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 Quilos Meu Deus Ai, ai, ai Essa galera da Brasil Viu Ó Esse é um time de corrida De rua, mãe Um time de corrida De rua Você quer fazer corridas Não é daquelas Gangues de moto Ou é É Mas de carro Ó Só por cima do meu cadáver Eu não vou deixar você ir Aí causar problemas Para as pessoas Encontre um trabalho Eu procurei ir para um trabalho E não encontrei nada E olha só A gente está precisando De um motorista Lá Táxi O cara é um bom Corredor de rua Acontece que a única coisa Que eu sou bom É em dirigir Mas sabe dirigir com cuidado Tranquilidade Para fazer um bom passeio Para o cliente Que nem eu Que empresa contrataria Alguém desse jeito Eu sei de uma Fala sério Watanabe-san Dirigi Está no meu sangue Deixe Me juntar para a equipe Cara Você é um merdinha Mas quer saber Por que não corre Contra esse taxista aqui Se você ganhar De uma corrida Eu vou deixar você Juntar a nossa equipe Simples assim É moleza Acho que não Moleque Eu te contei Eu não vou deixar você Causar confusão Para ninguém Vamos para casa E procure um emprego De verdade Mãe Isso não é Diz a sua conta Vamos botar Para quebrar Na estrada Cara do táxi Bora Você disse Que tudo que é bom É dirigir Correto É Só estava pensando Se dirigir A seu negócio Você poderia Trabalhar Na nossa companhia Você realmente Daria um emprego Para ele Com certeza Atualmente Nós estamos procurando Por novos motoristas Agora se seu filho Se interessar Com certeza Vamos escrevendo Imediatamente Agora não é hora Por que não Você gosta de dirigir Não gosta Mas dirigir Por aí Com um táxi É nada como fazer corrido Quem quer ser Um zé ninguém Atrasado Seguindo as regras Como um imbecil Eu quero ser Um demônio Da velocidade Let rip Fodão Que vai rápido De um canto Para outro Que nem um bumerangue Queimando borracha Para todo lugar Não vou fazer Menos que isso Como poderia dizer isso E diga O que você faria Se conhecesse um taxista Que pode fazer Manobras desse jeito Eu diria que nenhum Motorista de táxi No mundo Poderia fazer Que os killers fazem Agora prece E corra contra mim Tá Então bora Let's go race É melhor você Olhar para Ver se tem pedestre Tá ouvindo Isso é uma rodovia mãe Ai caralho Esse jogo né Bora 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 Pega o barco dele Gente Pega o barco dele Pega o barco dele Gente Pega o barco dele Pô Até que ele é rápido Né Nossa Mó ruim Fazer drift Pera aí Esse aqui vai ser importante, né, pra ele pegar o emprego, mano Então eu não vou ficar brincando de Drift, não Tô usando Nossa É, perde muito tempo, olha lá O cara afasta, velho São duas voltas, né, então tá tranquilo Tem ali o Hit pra gente usar, né Ah, o Drift enche a barra de Nitro Calma aí, aí muda tudo, né Não vou usar o Hit agora, não N-nanda Se não puder me passar, né É, mais ou menos, né É, mais ou menos, né Ah, é tipo Mario Kart, velho Entendi, pô Mas olha, tô ficando pra trás, velho Ai, ai Sai da frente E aí E aí E aí E aí Mas ainda tem o Hit lá Vambora Pegou o Vaquinho Cocô de lado Por fora Ah, que da hora, velho Sai 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 Ai, foi perigoso isso N-nanda Ah Mas foi perigoso Não precisa segurar tanto Pô, mas tem que fazer um... Então Então, o que você acha de nós taxistas agora? Eu acho que eu estava errado Você é outra coisa, cara Bem que eu pensava Vou dar o fora daqui Você finalmente tirou essa coisa de corrida da sua cabeça? Vamos pra casa juntos Vou te fazer um lote de... Um lote da soca? Um lote? É foda, né Eu tenho que ir agora Mas não vá abandonar a sua mãe de novo Ei, espere, por favor Ouviu falar do projeto inicial T De táxi? Sobre esse trabalho de táxi que você mencionou A oferta ainda está disponível? Beleza Então você vai me contratar? Tô falando sério Ô, carai Como você pode esperar depois dessa maneira que você tratou ele? Você acha que pode apenas conseguir um... Um trabalho na moleza? Sem pedir ao menos uma desculpa? Isso aí Não tem na... na... na xinja Está bem Me desculpe por te fazer sofrer Digo Não tem nada que eu queira... Quero mais do que ser um taxista para sua companhia Eu prometo que eu vou trabalhar duro Top É, o Kaique vai querer um lote da cachaça favorita dele Com certeza Eu fiz uma oferta para ele afinal de contas E ele parece ansioso Bora então Ele não vai agir desse jeito de fato Mas... Do... Do mundo que eu vim Você não abandona um cara Uma vez que ele vê seu próprio erro Melhor deixar ele consertar o erro dele Você é bem generoso Você observa o seu filho assim ó Agora temos que ir Você pode me chamar de Suzuki Daqui em diante você é motorista de táxi Muito obrigado Mas não tinha que né Apresentar para o... Chefe primeiro Meu filho estou tão feliz Eu poderia... Ele perguntou para o Kiryu se ele conhecia mas né Acho que teria que levar ele lá Contar um pouquinho A história Vamos ver né Que afinal na academia que vai dar a palavra final né Sou... Kyokawa e eu... Quero ser seu novo motorista Ah... Você está tentando trabalhar para nós aqui? Você sabe que nós... Samos... Eita porra... Uma companhia de táxi certo? É foda Gente... Samos incríveis É... A verdade é que estamos muito focados em um Devil Killer Mas agora eu vejo que ser um taxista é mais foda Eu vou fazer o que for preciso Para ser um... É o... É o Samus né Lá do... Metroid Ele gosta Ai ai Devil Killer é... Ah... Kyokawa costumava ser um... Corredor de rua Mas vamos dizer Ele encontrou alguns obstáculos E ai Sharp Entendo... Bem melhor ficar aqui do que com aqueles marginais Confira em mim Isso não é o caminho que você quer seguir Tá... Você tem uma vida inteira pela frente Kyokawa Que tal você mostrar as manhas para ele Muramatsu? Mas Muramatsu também... Será que ele era Street Racer? Você já pediu Return to Moria? Oi Não tem problema Tá... Tá... Tá bom o jogo ou tá... Tá... Tá meme? Estava esperando... Esperançou de treinar com o Suzuki-san Hã? Esse cara aqui Ele sabe ser um homem de verdade Homem de verdade É... O que você quer dizer com isso? Estou dizendo que eu quero aprender tudo o que o Suzuki-san sabe Ele é tipo um exemplo a ser seguido Ih rapaz O outro vai ficar... Ciúmes né Bem... Você tem tanta certeza sobre isso? Não esqueça de cuidar do... Parabéns por melhorar... Nos cargos Ah... O outro ficou de boa até Ok... Quando for responder você tem que dizer sim senhor Entendido? Kkk Estava prestando atenção? Com certeza Você me entendeu no entanto? Sim... Alto e claro Eu tenho que melhorar meus modos certo? Cadê o sim senhor? Isso vai demorar um tempo Ah então... Ai ai... Beleza... Tranquilo... Top... Que bagulho do lixo aqui? É... É... Um... Um... Um empatado aí com alguns é? Parece que eu peguei muito lixo Nossa... Você está ajudando bastante com a coleção de lixo O presidente está muito feliz Valeu Isso é da companhia Uma bola de borracha Mas que merda hein? Ganhei uma bola de borracha Bom gente... Vou salvar aqui de novo Porque sim... Adoro salvar E ai... Neto... Tá... Agora tem que encontrar os caras de... Vermelho de novo né? Em algum lugar E eu suspeito que está do outro lado Suspeito né? Vamos ver Tá... Belezinha gente Estão aqui embaixo Esses vagabundos Quer dizer... Ou vagabundo né? Ae... É nóis... Tão junto Merda... Saiu o babaco que invadiu o nosso QG Isso mesmo... Agora me diga onde posso encontrar o Yarrata Vamos conversar Sabia que você diria isso Ouvi dizer que andou bisbujantando pela cidade atrás dele Isso mesmo então... Onde ele está? Ah... Minha vez de perguntar primeiro Por que que você quer ver o tanto... Tão mal... Ó... Tá... Fala logo onde está por... Tá dizendo que você conversou com... Patriarca? O pratearca... Ó não... Patriarca mano... O que eu devo acreditar assim? Você vai entender... Quando eu ver o Yarrata Eu posso te dar umas porrada agora por quê? O chefe se machucou bastante hoje Não podemos deixar que você mete o louco em nosso esconderijo cara Como você está trabalhando por quanto longe Pelo que eu sei Verdade né? Tipo o cara foi lá... Bateu... Um monte... Tá ligado? E aí... Vai deixar... Ele encontrar de novo o cara? Para terminar o serviço? Então se eu puder ajudar... Você não vai sair daqui vivo... Eita porra... É só... Ex ACTUAL Mas... Eu disse que o cara... Eu li eu... Agora o cara... Eu queria mais Ah, não Eita, nós Salto Ponta pé Fudeu, gente Nossa Isso aqui é top Caralho, ele dá um chutão e... Eita Nossa, ele que pegou, velho Uou Esse jogo é foda, né Agora Caramba Nossa Eu fiz só tomar uma pesada desse no meio das costas, velho Uarida Uarida Já era Perdeu, playboy Ah, cacete Eu vou ser Yakuzá, que nem você Então eu percebo que você está tentando proteger seu chefe Mas eu quero o melhor pra cidade, igual você A única maneira que eu posso manter essa cidade segura é conversando com o Yarrata E parando o clã Tojo Então, por favor, diga onde ele está O esconderijo está a lutar de guardas Tudo pra proteger o chefe Se tu pôr o pé lá O outro vai ser na cova Só me diga onde está E eu vou lidar com isso Mesmo que eu tenha que bater em cada um deles É isso? Não há muitos em Nagas com esses culhões Tá bom Então tá Finalmente Temos o Nini Nini Peraí, gente Tá, então vambora, então, gente Pois é, né É que eu queria terminar essa parte aqui pra poder Ir lá pra Zazacon, tá ligado? Aí encerrava aqui com Encerramento legalzinho E é nóis Olha, seu dom aqui Será que dá pra ir comer e recomendar pro cara? Hum 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 Que delícia, cara Quando a gente for num restaurante que é recomendado Ele vai falar alguma coisa, velho Queijo, né Boa, Caiquero É o passarinho bêbado, né A galera fala Ah, água que o passarinho não bebe Mas o Caiquero bebe Caiquero, quero Ha, ha Ai, velho E essa água bebe Bota pra mim É, isso aqui é Isso aqui é só pra molhar o bico É, parei Se enquete Tranquilinho né gente, só chegar lá e é nóis né Opa, na verdade tá aqui do lado É do lado do Takoyaki Tá aqui que a rata está se escondendo Quem diabos é você? Não importa Eu ouvi dizer que poderia encontrar a rata aqui O que? O capitão? É, quer dizer, nunca ouvi falar isso no meio antes Parece que achei o lugar certo, vou entrar Ih, ih, ih Você não pode entrar, ó Entrei Tem um problema, cara de sobretudo Tá Ih, rapaz Procure por ir a rata Vamos lá descer a mão Em geral Pra ajudar a gente tem que bater né É, é um vento novo aí O que? Quer trocar uma ideia aqui no escurinho Caraca Tá Ah 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 O que é isso? 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 Ele. A principal do Jean-Birdson Sin Errou, o Régawa. Novi. Nossa, eu achei que era jogar no outro. Muito bom. Caralho Ah, merda Ah, merda Eita, nós Juro que eu não tive nada com isso Ué Sério? Eu vou ter que apagar a incendia no quartel dos caras, hein? Ai, ai, Vini Obrigado por estar seguindo Ué, tenho que me livrar do bagulho pra poder entrar Oxi Ah, que eu queria Tá pegando fogo, né, velho Que porra é essa Que porra é essa Alguém me explica? Colocar isso aqui Nem faz sentido, mas Tá, é isso então Vou morrer aqui Assim Assim Pô, os caras tiraram bastante vida, né, com esse extintor aí, cara, como pode isso? Forra, vim porra Porra, vim porra Mano, moro. Nossa, o calterzinho top, hein? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui a habilidade. Vamos ver o que der te colocar da hora. Dá mais dano a inimigos acertando com os inimigos arremessados. Tá bom, né? Porque o que a gente tá fazendo aqui? Já sofreu recuo de... Acho que vou botar isso aqui. O espírito da Fenix automaticamente prende o medidor de hit se o seu medidor de vídeo estiver piscando em vermelho. É. Tá de boa. Caralho! 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 Tô sendo disciplinado aqui. Que isso, velho? Que isso, mano? Olha isso, gente! Caralho! 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 Não é possível Ah, toma Dá pra pegar esse puto no chão não? Caraca, velho O cara tá imparável, mano Toma, rodinho Porra, defesa dele mal bota, né? Foda, hein? Ah, o pau dele sumiu Queria pegar Oh, caralho, velho O bichinho não era fraco não Não era fraco não Tomei muita paulada O bichinho não era fraco 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 Ele mesmo rasgou Caraca O bichinho não era fraco O que é que é isso? Pô, pior que faz sim de pagaão que o que ele tá falando, né? O que é que ele já não deu um pau nele? Pô, Kyrion, pera aí, né? Não vou ter que controlar o Kyrion, né? Ele que inventou isso aí de um soco só. Ah, bom. Ah, não. Tem que lutar mesmo. Não, pera. Se ele acertar um soco, eu perco? Pô, Kyrion. Ah, vai ser quick time? Ah, então beleza. Então beleza. Aqui eu me garanto, aqui eu me garanto. Eu acho. Ai, ai. Ué, acabou já? O Kyrion é foda pra caralho, né? Ai, ai. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não pode deixar de descanso. Não, não! Eu vou te descanso. Eu vou te descanso. Eu vou te descanso. Todos os que estão em Fucicai. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom. e vai não quebrar a defesa do cara velho vagabundo aquele lado tá seguindo tamo junto tá, tem que dar um save então gente pô, depois eu quero ver esse evento aí caraca, será que o Kaique vai acertar que é o iPhone com F pô, é foda pena que ele não vai tá aqui pra ver né se ele acertou ou não, triste quer dizer, pode ver depois né bom, tá salvo e com isso gente vou me despedir de vocês agora vamos pra Zazacum Tchau Tchau